Chama-se F.C.D. 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 As gatinhas piram na sequência do rei dos lançamentos F.C.D. F.C.D. O rei dos lançamentos já está perto de você Então escuta a sequência O rei dos lançamentos já está perto de você O rei dos lançamentos já está perto de você O rei dos lançamentos já está perto de você